Oi, Amanda. Oi, Tietchan. Tudo bem? Sim, com você. Tudo jóia, gente. Desculpa o atraso. Alguém saiu, assim, me esperando e que resolveu sair. Quando eu estava terminando uma reunião, eu não consegui acabar o trem logo. Olha eu. Acho que o povo esqueceu. É porque eu não pude semana passada. E hoje eu garrei também na reunião. Ai, rapaz, vamos lá. É, ó, o... Deixa eu só abrir aqui o negócio. O Lucas tinha me mandado umas dúvidas de uns exercícios sobre regra de três. Mas como está só você, você quer algum exercício, alguma coisinha, alguma matéria que você está na dúvida? Ah, Simone acabou de entrar. Deixa eu ver. Oi, Simone. Oi, boa noite. Boa noite. Boa tarde, noite, sei lá. Ó, tem alguma dúvida aí de vocês? Como é que está? Eu tenho... Eu não consigo fazer muito função do segundo grau. Do primeiro eu consigo. A do segundo eu até consigo, mas eu costumo errar. Tem alguma pessoa que vai falar que não é? A do segundo? É, só dá uma revisadinha, que eu sei fazer, só que eu erro a certeza. E você, Simone, tem alguma... Algum pedido? É porque, assim, gente, os professores mandam umas dúvidas para a gente, mas se vocês não quiserem seguir, não tem problema nenhum, tá? Eu também tenho um pouquinho de dúvida em funções também. Tá, é porque, Simone, acho que você não tinha entrado. O Lucas me mandou regra de três. Pediu para me revisar a regra de três, mas é tranquilo, né? Sim. Se for, a gente pode pular. Tá, deixa eu só pegar algum. Deixa eu só pegar aqui. A gente estava vendo já uma função de segundo grau, não estava? Uma das aulas para trás? Ou vocês não estavam na monitoria? A gente estava vendo, sim. O que tem maior da dúvida é resolver a equação, né? Tipo, resolver o... Porque a função do segundo grau é um pouquinho diferente da equação do segundo grau. A resolução da função envolve a equação e mais um pouco. Vocês têm dúvida na equação ou nesse mais um pouco ou em tudo? Como é que tá? Eu tenho nesse um pouco. Então, por exemplo, resolver, igual a gente tinha feito umas semanas aí para trás, que é a fórmula de básica, isso tudo, para você é tudo tranquilo? Sim. Simone também? mostrar a fórmula e o que tenho que resolver, porque é difícil visualizar no exercício o comando. Ah, então é o problema da função do segundo grau, né? Isso. E o seu, Simone? Acho que você começou a falar alguma coisa. O meu, na básica, ela é muito difícil de resolver. Eu não consigo pegar de jeito nenhum. Você tava na aula que eu fiz revisão da fórmula de básica? Era não, né? Não, eu tava na aula do Lucas. Tá. Então, eu vou fazer o seguinte, Amanda, eu vou fazer uma revisão rápida com a Simone do segundo grau, tá? E... E aí eu já pulo pra essa parte que você tinha me pedido, tá? Sem problema. É só porque, senão, se eu já pular direto, a Simone vai ficar doidinha. Isso, ela vai ficar pra conseguir acompanhar. É. Por isso que eu já perguntei aonde eu podia avançar, mas... Deixa eu voltar aqui. Deixa eu só abrir os materiais. Mas o bom é que eu reviso junto com ela. É, gente, revisar é sempre bom, então... Eu vou fazer ela mais rápida, tá? Dessa vez. Ai, vamos lá, eu tentar compartilhar esse negócio. Gente, essa é a única aula que eu dou pelo Zoom. Todos os outros alunos preferem pelo Meet. Ai, ai, vamos ver se eu consigo. Pelo Meet é realmente melhor mesmo. É porque, tipo assim, o Zoom tem mais variedade, sabe? Mas eu prefiro esse daqui. Eu prefiro lá. Mas, enfim. O Meet, por exemplo, tem uma opção que eu compartilho só uma guia. Então, se eu tirar a guia assim, vocês não veem, sabe? Não perde o raciocínio. Às vezes, eu vou só copiar uma coisa. Sim. É que dá muito esse problema se você compartilhar uma tela. Ai, se você quiser compartilhar outra, você tem que fechar aquela tela e abrir de novo pra conseguir compartilhar. É, não. A de lá, a gente tem como, tipo assim, só trocar, sabe? Sei. Por isso lá é bem melhor. É, eu prefiro. Porém... É, eles mandam a gente usar esse daqui, a gente usa, né? Eu não sei se lá tem a função gravar. O que é que tem? Eu acho que tem, mas só no Premium. Tipo assim, você tem que pagar, sabe? Pra você poder gravar. Ah, pode. Acho que por isso deu preferência pra cá. É, mas também... Mas eu acho que é porque o Meet, ele veio um pouco depois do Zoom, sabe? Tanto é que quando eu comecei esse negócio das aulas remotas, eu comecei usando o... Ô, gente, abriu um negócio aqui no meu computador. Peraí. Deixa eu fechar. Aí. Eu comecei usando o Skype. Você tem que ver que horrível pra dar aula pelo Skype. Porque ele até compartilha a tela, mas é uma lerdeza. Aí, tipo assim, é lerdeza pra todo mundo, sabe? Porque ele meio que... Não é só que ele compartilha a tela. Parece que ele grava a tela e manda um vídeo pra pessoa. Não sabia nem que por Skype dava pra dar aula. Tava, mas é porque antes não tinha. Não tinha, tipo assim, como a gente poder fazer uma videochamada com mais pessoas, sabe? Aí começou a surgir o Zoom. Tipo, não sei se já surgia antes e só popularizou, mas eu usei o Skype durante uns três meses. Até uma xará sua, Amanda, era uma aula... Por isso que eu até te perguntei se já tinha sido aluna minha, porque ela finalizou o curso dela lá na ONG pelo Zoom. Pelo Zoom não, pelo Skype. Até a gente ter o Meet, por exemplo. A gente ficou uns dois meses pelo Skype. Horrível, gente. Horrível. Mas vamos lá. Então, ó. O que é esse negócio da fórmula de Bhaskara? Eu já pulei pra essa parte aqui, que aqui já tem essa dicasinha aqui do lado, que é a fórmula de Bhaskara mesmo. Como que compõe a fórmula de Bhaskara? Então, a fórmula de Bhaskara é essa aqui. É um método pra você achar o x da equação, né? Achar a raiz da equação. Então, nós temos o... Opa, trocou coisa aqui. Peraí. Ainda tá... Vocês estão vendo? Não, você tirou o compartilhamento da tela. Eu não tirei, não. Esse que tirou sozinho. Não fui eu, não. Ah, eu não fui eu, não. Cadê? Deixa eu voltar, então. Sure screen. Sure. Ok. Então, ó. A fórmula de Bhaskara é uma fórmula, né? Um jeito mais fácil aí que criaram pra poder fazer a... pra achar o valor de x numa equação do segundo grau. A fórmula é desse jeito aqui, ó. Essa é uma forma mesmo que você tem que decorar. Então, menos b, mais ou menos a raiz de delta, e delta tem um valor específico, dividido por 2a. O que que é esse mais ou menos? São dois valores, né? Quanto, qual... Dependendo do grau da equação, é o número de respostas que você tem. Então, se é primeiro grau, você só tem uma resposta. Se é segundo grau, você tem duas respostas. Se é terceiro grau, você tem três respostas. E por diante. Então, como essa é do segundo grau, a gente tem o mais ou menos. Ou seja, a resposta vai ser positiva ou negativa, né? Você vai somar ali e vai ter duas respostas diferentes. O que que é esse delta, então? A primeira coisa que a gente faz é descobrir o delta. Delta é só essa variável aí. Você podia fazer tudo de uma vez, mas seria uma conta gigantesca. Então, pra dividir essa conta, porque a conta seria tipo isso aqui, né? Aí, pra dividir essa conta, eles separaram com esse delta. Então, o delta é o B ao quadrado menos 4AC. Mas o que que é essas letras aí? Toda a equação, ela é formada por essa base aqui, que é... Cadê a equação? Cadê a base da equação? Que é AX ao quadrado mais B mais C. Então, a parte que acompanha o X ao quadrado, a gente chama de A. O número que acompanha o X ao quadrado, a gente chama de A. O número que acompanha o X, a gente chama de B. E o número que fica sozinho, a gente chama de C. Então, aqui, ó. Sem o delta, olha como seria uma fórmula gigantesca. Gente, tem gente que faz tudo isso junto. Tá? Eu já fiz tudo isso junto. Mas, vocês que sabem, pode fazer tudo de uma vez, ou pode fazer pelo delta. Então, só um exercíciozinho rápido. Tem aqui essa função. Y é igual a X ao quadrado menos 5X mais 6. Então, a primeira coisa é a gente determinar. O que eu gosto de fazer é organizar, né? Então, a raiz da equação é um valor em que o Y é igual a zero. Por isso que eu coloquei o zero aqui no final. E eu gosto de organizar ela. Aqui ela está bem organizadinha, mas, às vezes, as equações ficam desorganizadas. Porque aí, se ela está organizada, a gente sabe que o que está acompanhando o X mais 2 é A, B e o C. Então, aqui, quando não tem nada, é 1, menos 5, o B vai ser menos 5, e o C vai ser o 6. Então, beleza. Eu determinei aqui que o A é 1, o B é menos 5 e o C é 6. Eu vou lá e vou jogar isso na primeira parte, que é o delta. Então, eu jogando aqui no delta, só vou substituir mesmo. Então, o delta é B² menos 4AC. Então, o meu B é menos 5. Então, eu vou pôr em parênteses, isso é super importante. Eu falei, expliquei mais detalhamente, mas, se alguém tiver dúvida, depois me fala. Coloque em parênteses, porque quer dizer que eu estou multiplicando o menos 5 duas vezes. Então, ao quadrado, só substitui o A, substitui o C. Vou resolver minha equação e vou achar que o delta é 1. Então, quando eu jogar aqui na fórmula, que é menos B mais ou menos sair de delta sobre 2A, eu tenho que o B é menos 5, eu tenho que o delta é 1, e eu tenho que o A é 1. Então, eu vou ter dois valores. Vai ficar 5, porque menos com menos é mais. Ou... Oi? Para. Desculpa, gente. Eu vou ter o 5, porque menos com menos dá mais, mais ou menos 1 sobre 2. Beleza. E aí, eu vou achar minhas duas raízes. Uma colocando o resultado com mais 1, que é o mais delta. Então, ficou 6 dividido por 2, 3. E o outro com menos 1. 5 menos 1 sobre 2. Então, 4 dividido por 2, 2. Então, para mim, satisfazer essa igualdade, para isso aqui ser verdadeiro, o X pode ser 3 ou 2. Tanto faz. Simone, eu sei que foi bem rapidinho essa revisão, eu fiquei uma aula inteira dando essa revisãozinha, mas deu para entender? Só porque senão não vai dar nem tempo da gente fazer a outra, que é pior um pouquinho. Deu sim. Depois, se precisar, a gente faz em outra aula, só porque a Amanda pediu essa daqui. Mas não é difícil não, tá? Tipo assim, basicamente é só isso, é só jogar na fórmula. As complicações são essas que eu vou falar aqui, por exemplo, que é o que a Amanda me pediu. Eu vou colocar aqui para vocês uns gráficos, porque eu acho que não adianta nada a gente falar isso sem falar sobre uns gráficosinhos. Deixa eu até acrescentar aqui, porque eu acho que eu não tenho nesse slide. Esse slide é só de equação, não é função. Isso aqui é o gráfico de uma função do segundo grau. Vocês estão familiarizadas com o gráfico? Sabe o que é? Como é que vocês estão nisso aí? Quer que eu dou uma revisada? É para resolver, Pitya? Não, não é resolver não. Eu só quero ensinar vocês a montarem um gráfico, porque a função do segundo grau depende muito disso. Gente, espera aí. Eu vou ter que atender uma ligação rapidão. Rapidinho, gente. Rapidinho, gente. E aí E aí E aí E aí Estou tentando resolver um problema Depois dessa reunião que eu tive hoje Gente, tem um dia que, nosso Deus Mas vamos lá Então, o gráfico da função do segundo grau O que que é? Vocês estão me ouvindo? Espera um proveito Deixa eu tirar o meu Tá O gráfico de uma equação O que que é? Ele tem dois eixos É o eixo x e o eixo y Quando ele é de segundo grau Ele Nós vamos ter dois valores Para x Para cada um valor de y Então, olha bem O y é o meu f de x Que é a barra horizontal É a barra vertical, desculpa O x é a barra horizontal Então, por exemplo Para o valor onde o f De x, que é o y É 4 Não existe função Ou seja A minha função Está limitada Ao valor de 3 e alguma coisa Porque ela está aqui Um pouquinho acima do 3 Então, se ele for maior Do que esse valor aqui Eu não tenho função Ou seja, não acontece Não existe valor Quando eu estou Abaixo desse valor mínimo Ou máximo Eu Desse limite Eu tenho um Eu vou passar a ter Dois valores da equação Então, por exemplo Com valor igual a 2 Eu vou ter Com f igual a 2 F de x igual a 2 Eu vou ter que o x É zero Porque olha aqui a linha A linha que intercepta O zero e o 2 É aqui Então, beleza E eu vou ter também Esse valor aqui Que está tipo Mais ou menos Num 1,5 Por aí Então, sempre eu vou ter Um par De respostas Então, para um valor De f de x Por exemplo F de x igual a zero Que é quando a gente Descobre as raízes Da equação Eu vou ter Dois pontos Ok? Ok Alguma dúvida Disso aí? Não Para mim que é tranquilo Tá Esse outro gráfico Aqui É quando A nossa curva Ela é positiva Então, aqui Se vocês verem Quando o a É negativo Eu tenho uma côncava Para baixo Quando o a É positivo Eu tenho côncava Para cima O nome desse gráfico Que é côncava Tipo assim Vira para cima A boquinha para cima Ou para baixo Como se fosse uma bacia Para cima ou para baixo Eu lembro até De um professor meu Falando um jeito De organizar isso direitinho Tipo assim De você organizar Na sua cabeça É você pensar Que se você está Tipo assim Se alguém joga Uma fruta podre Para você Ou seja, negativa Você vai virar A sua bacia De cabeça para baixo Para não cair Dentro da sua bacia Se está positivo Você vira para cima Para poder cair As coisas boas Que estão lá para cima Que é positivo Enfim É uma comparação Meio bobinha Mas às vezes Ajuda a lembrar E aí Quando a côncava Vai para cima Eu tenho um valor mínimo Quando ela é para baixo Eu tenho um valor máximo Mas de qualquer jeito Eu tenho esses dois pontos Então eu sempre vou ter Um par ordenado Um par Para mim poder Dois valores de x Para um valor de y Mas eu vou ter um ponto Em que eu tenho apenas Um valor de x E um valor de y Que é exatamente Esse auge aqui Ou a parte de cima Ou a partezinha de baixo Ok? Tem uma Cadê a imagem? Essa imagenzinha aqui Eu vou pôr para vocês Veio agora Eu gosto muito dela Porque ela Ela fala muito Sobre o gráfico Isso tem no Enem Às vezes mostro um gráfico Às vezes até em física Vocês devem ver isso Ah, um projétil Foi lançado E caiu Fazendo Uma Como é que é o nome disso? Esqueci Ah, fazendo essa curva E não sei o que Já viram isso? Na física Aí fala qual que é A altura máxima Que o projétil alcança Qual a velocidade Não sei o que Aí vocês tem que fazer Essas coisinhas aí Na física Então nisso Isso aqui já vai te ajudar Bastante Porque, por exemplo Você tem uma função O seu A Lembra que ele Vou pôr aqui de novo Para vocês lembrarem O que é o A Cadê? Está lá em cima Vou pegar o A daqui não Vou escrever de novo Ah, está aqui Tudo preto Se vocês têm Uma Uma curva, né E aí o A Ele é maior do que zero Ou seja, ele existe Ele é positivo E o delta, né Na hora que você Fazer lá o cálculo Do delta Ele for menor que zero Quer dizer Que eu não tenho Um valor Em que eu vou ter O x Não vou ter um valor Em que vai encostar No eixo x Se eu tenho Totalmente oposto Que o A é menor que zero Então eu vou ter a côncava Para baixo E o delta também E o delta Continua sendo menor que zero Ele também não vai encostar No x Se eu tenho Que o A é maior que zero Então o A continua sendo positivo Então, gente O A positivo É sempre côncava para cima Toda vez que o A é positivo Côncava para cima A negativo Côncava para baixo Então eu vou falar só do delta Na hora que vocês resolverem lá O delta Que é o B ao quadrado Menos Menos 4ac Ai, meus negócios Estão tudo em maio Desculpa Se vocês tiverem o delta Que é essa formulazinha aqui Menor do que zero Não vai tocar No x Se for igual a zero Quer dizer que você só tem Uma solução Só tem uma raiz Da equação E aí ela vai ser Aquela que você vai determinar E pronto Não vão ter duas E se você tem duas Que vai ser Bem maioria dos casos Quando vocês forem resolver Assim para nível De ensino médio Vai ter as duas Claro que pode ter Por exemplo Se o delta D é menor que zero Ou seja Se o delta D é negativo Vocês já vão escrever Não tem solução Porque realmente Não tem Olha como que é O gráfico Não tem valor De que o x É menor do que zero Aí Mas acho que não entra Isso no nível Do ensino médio Eles vão pedir Para você determinar Qual é o valor mínimo E não sei o que Mas isso daí A gente dá uma trabalheira Determinar esse trem A mesma coisa Vai acontecer aqui Só que com a côncava Para baixo Ok? Ok Alguma dúvida Disso daí? Então Estou só fazendo Uma análisezinha De gráfico Ou Amanda Isso daí Que era um pouco Da dúvida É, era É, na fase Dos gráficos É, esses gráficos São bem enjoadinhos Para a gente determinar Tá? Mas o que é bem importante Assim, isso aqui É um resuminho Tira um print Disso aqui Essa figurinha Ela é Ela é ótima Para você fazer Esses negócios Porque assim que você Está fazendo a sua equação Aí você fez ali Seu delta É Não tem um símbolo De delta Vou pôr só delta Você resolveu Sua equação Aí seu delta Deu menos 50 Nem precisa Para continuar calculando Você só vai escrever lá Não tem É solução Tipo assim Ah, você quer resolver um problema Mas esse problema Não tem solução Pronto, simples assim Aceite isso E não Você não vai ter que resolver Porque não tem como Não tem raiz Tá vendo? Não tem É um número Em que x Vai ter um correspondente Que o x vai ser igual a zero Porque ele não encosta Nessa linha Se for igual É porque só tem uma solução Então essas coisinhas São bem Boas para a gente poder Aprender Agora Uma outra coisa importante Essa eu vou até fazer No jumpboard aqui Me confirmem aí Se vocês viram o jumpboard Não estou na entrada Tá aqui? Apareceu uma tela em branco? Sim Tá Eu vou fazer a construção De um gráfico aqui De uma função Tá? Só para vocês poderem entender Porque eu acho que Quando você constrói o gráfico Você consegue entender melhor A função Deixa eu só pegar uma base Aqui Não sei Nem sei se esse aqui Vai ser suficiente Só para eu não ter que desenhar Porque Nossa Deus Esse estranho É bem chatinho De desenhar Nossa Mas eu tenho Com números esquisitos Acho que isso Tá melhor Esse aqui vai até o desse Só para eu não ter que desenhar Gente Vou pegar um Um gráfico pronto Ignora esses pontos A e B e C Por favor Tá? Só peguei uma imagem Pronta aqui no contador Então ó Vamos fazer o desenho Desse gráfico aqui Para a gente fazer esse desenho O melhor É a gente fazer Uma tabelinha Tá? Então Nós vamos criar Uma tabela Com valores É De X E de Y Porque lembra que eu falei Que todas elas Elas Também vocês devem ter visto Aí na aula Quando a gente tem uma função Esse Y aqui Esse F de X aqui Ele pode ser chamado de Y É a mesma coisa Então Isso aqui pode ser Um Y Então eu vou criar Uns valores Aqui Para a gente poder criar O nosso gráfico aqui Então vou colocar aqui em cima Os valores Para X E depois eu vou calcular O meu valor dele Para Y Ok? Então É Basicamente dessa forma Então por exemplo Vou começar com um valor aí Qualquer Se eu tenho o meu X É Vou começar pelo melhor Que é o X valendo zero Correto? Correto Por que que é o melhor? Gente É a raiz da equação É o melhor Eu vou fazer mais fácil Eu vou pegar a mesma equação Que a gente resolveu Ali rapidinho Para Simone Que é essa aqui Só porque a gente já vai ter a resposta Para ela Tá bom? Por que? O que que eu vou fazer aqui? É Bom gente Deixa eu escrever Na hora que sobe A barra de auxílio Eu não consigo fazer Eu vou só trocar Essa equaçãozinha aqui Para Para a gente não ficar Ah Assim até ficou legal Então beleza A gente até resolveu essa Quando o X é igual a zero Eu vou vir E vou substituir Onde tem X Eu vou colocar zero E vou achar o meu valor de Y Então eu vou pôr aqui Zero E vou pôr zero Vezes zero Não 50 Então zero ao quadrado é zero Cinco vezes zero é zero E sobrou o seis Ou seja Se o Y Se o X for igual a zero Eu vou ter apenas O número seis aqui Como um parâmetro Porém Se o Y for igual A zero Que aí já é Aquela função Que a gente acabou de resolver Né Sobre o Usando o Bhaskara Lá e tal Então gente Imagina Então se eu vou fazer Colocando que o Y É igual a zero Então eu vou vir aqui Substituindo o valor do Y Gente eu só Eu Tânia Só ponho o zero Aqui pro Y Eu não vou alterando o valor Não porque Já é chato Descobrir isso Com o Bhaskara O Bhaskara um milhão de vezes Eu prefiro dar valor a X Mas só pra vocês verem Aqui o exemplo Por que que eu gosto De colocar Porque eu vou saber Onde ele vai cortar O meu O meu eixo do X Aqui do lado Então onde ele vai cortar No eixo X Que é essa linha reta Aqui embaixo Então se eu ponho O Y igual a zero Quer dizer que eu tô Cancelando tudo isso aqui E tô tentando achar Onde ele vai bater Aqui embaixo Então eu já tinha Descoberto que era Nos pontos É Dois e três Então eu vou vir aqui Na hora Né gente Se alguém mandar Se vocês construírem um gráfico Vocês vão ter que vir E calcular Mas a gente já viu Que é dois E é três Beleza Por que que eu coloquei Aqui Né Dois e três Eu vou começar A dar valores Para o O X Pra me poder Determinar isso Eu já vi Que se o X For dois Aqui vai dar zero Se o Y for dois Vai dar zero Outro ponto Importante também É aquele Esse ponto aqui Dos limites Sabe Do máximo E do mínimo Aqui E sim Tem uma Uma fórmula Para a gente Poder saber É Deixa eu só pegar ela aqui Porque eu não lembro mais de qual Tá Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto